A menina estava morta e Jesus lhe devolveu a vida. Levante-se. Eu não acredito. Quem me garante que a garota não virou uma morta viva? O que o senhor está dizendo? Quem pode saber do que é capaz esse falso missão? Eu tenho algo a contar e... prefiro falar pessoalmente. Não se dê ao trabalho. Já sabemos da sua devassidão. Jesus.